Hoje eu estou muito feliz, muito realizado também Hoje é o primeiro show, a primeira apresentação da Rafa E peguei duas taças de champanhe pra gente Hoje é um dia muito especial pra mim Hoje é o primeiro dia, o primeiro show da Rafa Ê Bruno, segura aqui Bruno Oi? Segura aqui Segura pra nós, tá sorrindo pai Porra mano, comemorar a nossa vitória né irmão É nóis pai, sucesso e progresso né É a Jafa, tá bonita? Linda e cheirosa Tá mesmo? Deixa eu ver, vem cá Jafa, vem cá pro Luiz Meu Deus do céu Gostou? Gostou da minha roupa? Eu gosto, mas na hora você só me ilude pô Aí lascou tudo né? Você gostou da minha roupa? Gostou de tudo seu olhar, meu Deus do céu Para de olhar, meu Deus do céu Cadê a Rafa? Rafa? Oi Tá ansiosa? Ai muito, tô nervosa Por quê? Ai não sei, eu fico Primeiro show? Sim Gostou né? E aí vai tá pela hora que o Bruno comprou um champanhe Nossa Nossa, é É o nosso show hoje ó Nesse estilo ó Não vai ficar nervosa Não vai ficar nervosa Meu Deus, quero um vima Tô nervosa porque Tá feliz? Sim, primeiro eu vou cantar as minhas músicas né? Mas eu nervoso Ai cara, tô muito nervosa O nervoso faz parte né? Eu também tô nervoso Tô mais como se fosse uma festa de debutante da filha de 15 anos Olha que responsa pai Vocês já viram como a Joyce tá? Não Parece que ela vai para o tribunal, mano Tribunal? É Ela vai cantar a Joyce da Dona Amélia também né? Vai cantar lá? Ae, gostei Chama a Joyce Joyce, vem cá Olha como a Joyce tá Tá apaixonada? Ah Vê? Não se arrumaram toda Não perdoou nada, mano É apaixonada Oi Olha aí Meu Deus Chegou, cara Parece que ela vai Parece que ela vai para o tribunal, mano Meu Deus, só nos estilos aí, mano Todo mundo de trito Ainda bem que tá todo mundo de solteiro aí né? Graças a Deus Amém Amém né, Natalya A Dona Rafaela A Joyce A Joyce é um charme, lembra? Ela solteira já? É Como é que você sabe? Eu acho que eu vou jogar meu anzol, Natalya Vai jogar o que esse anzol? Meu anzol Como que é o anzol, pai? Eu vou jogar meu anzol Bruno, vamos para o seu lugar aqui, onde você gosta, né? É frieza? É frieza Olha aí Olha aí, Bruno Olha aí Olha aí, pai Olha o tamanho Dá para ir deitado o cara aqui O que é que vai fazer comigo? Olha aí, Bruno O seu lugar do Bruno O bom do Bruno que é isso, olha lá Tem um lugar Põe ele aqui já Porque ele não consegue subir sozinho Segura aqui Olha que legal Vou te ajudar Olha, Bruno Ei, você mata o Bruno Pegou Eu estou sem calcinha, não posso levantar muito Meu Deus Que isso, japonês? Ei, ei, ei De novo essa história É frieza, mano É frieza, mano É impossível, Natalya Quer marcar o Bruno de Ferreira Ficar sem calcinha Nardinha E aí, Natalya Eu acho que ela deve ir ali Para você conferir isso Eu não, mano E aí, Bruno Vai deixar conferir isso, é verdade? É verdade Ave Maria, é verdade Por que você não usa calcinha? Porque não gosta Não gosta? Aham Mas tá muito curto, mano Mas não parece não Mas sabia que tem uma atriz Que ela também não usa calcinha A Luanda pior É Fica ligeiro Com essa informação, toma cuidado, viu? Que o Bruno vai estar Sim Debaixo da mesa Ei, ei Eu vou ficar hoje Eu vou ser o chave Vou ficar igual na mesa E aí, tá tímida? Tô nervosa Nervosa? Sim Você usa a gente que tem? Muita Eu não conheço Ai, eu fico mais nervosa ainda Rafa, 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 rafa Não dá pressão, hein, pai? Que isso, rapazada? Ei, boy Entrega de novo Como se eu tivesse que ir agora Eu não soube de novo Marcha, boy E aí? Sushi, tu sabe, né? Vem mais sushi aí, né? Calma, é novidade É novidade Acompanha, acompanha A inauguração do sushi Rei de sushi Ei, boy Vai, vai Da era, marcha Marcha Pra eu que não sabe o que que eu vou tentar aqui Impressão? E aí, Florent? Ah, vai, vai Você tá bem? Tá bem nervosa Eu acho que agora Eu vou começar com a minha música Porque eu acho que... Eu começando com a minha Eu acho que eu fico mais tranquila Oi? Eu começando com a minha música Eu acho que eu fico mais tranquila É, melhor Tem que pôr o beat dela aí? Como que é? Como você gosta dele aqui? Só a primeira, só O resto tá bem nervosa Primeiro, hein? Tô presente no primeiro, hein? Tô nervosa Tô nervosa Todo mundo prepara, galera Mano, a inauguração do sushi do Suero Mais um sushi dele aí Na inauguração, né? Restaurante E... Show da Rafa aí, mano Ai, que nervoso Eu sei que não é fácil não se aguardar Eu quero tanto isso, eu quero falar Eu vou ter que confessar Não quero te amar O jeito que me olhou Já deu pra entender Tô na intenção do amor Já deu pra entender Qual que é o debate aqui? Quem usa calcinho? Quem quebra? A maioria das meninas? A maioria das meninas? Os modelos Elas não usam calcinha Para que acima Ela aperte luz e fique a marcha, né? Onde que tá percebendo a moto ali? Oi? Tá percebendo? Você tá percebendo? Tá percebendo? Tá percebendo que tá sem? Como você sabe que eu tô sem? Vai matar o Bruno Vai matar... Tem... Tem nada Tem pajarão, né? É... Acaba... É a metralhadora dos crentes, como que é? É... Poder te matar crentes Você acha que a mulher tem que usar calcinho ou usar calcinho? Você acha que a mulher tem que usar calcinho ou não usar calcinho? Ei... Eu acho que não, né? Não, né? Ei... Dá uma cruzada nas pernas Dá uma cruzada de perna, seu Não pode Eu acho que você vai matar calcinho O que foi, pai? Levantou a boca do padre Mascou com o padre, bolinho Batou o padre Mascou com o padre Batou o padre É o padre, respeita o padre, rapaz Foi ele que pediu Você ouvi? Bora, rapaz Bora, vamos demorar aí? Vamos tomar aqui, ó Eu quero agora Abre, você que abre aí Eu e meu amigo do auguro agora Vamos tomar onde é, do auguro? Dois dois? Cinco e abre aí pra nós A cara dele... A cara dele... A cara dele... A cara dele tem bilhões, né? Foi frieza com o cara, hein? Frieza com o cara, rapaz Eu vou dar um carinho pra ele, que ele tá triste Tchau